Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Guilherme, esse aqui é o canal Eletrocutando. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, recebi um comentário aqui nos meus vídeos, no vídeo com o tema Engenharia elétrica, vale a pena? Como está o mercado de trabalho na engenharia? Um comentário chamou a atenção e eu me senti na responsabilidade de responder esse meu inscrito. Ele colocou assim no comentário dele, vale muito a pena sim, estou conseguindo fazer em média 30 corridas por dia no Uber. Infelizmente, nós sabemos que isso não é a realidade só dele, mas muitas pessoas que fizeram algum curso superior estão na mesma realidade, passando pela mesma situação. Sabemos que o Brasil vem sofrendo há muitos anos com o desemprego, Então, infelizmente, tem muitas pessoas desempregadas, pessoas formadas, sem estar formadas, ou então o nível de salário foi lá para baixo. Eu vou deixar aqui para vocês uma dica que eu conheci através de uma pessoa, um grande amigo meu, no tempo de faculdade. Uma das minhas dicas que eu vou dar para quem tem um curso superior, ou tecnólogo, engenharia, ou algum serviço específico, e não está conseguindo emprego, ou então está precisando aumentar a renda. Existem sites para pessoas prestar serviço, como freelancer. O nome desse site é Workana. Eu já tenho cadastro nesse site. Eu procurei ver o que tem, quais tipos de serviço. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como funciona, como que é a plataforma. É muito simples. Lá você consegue, se você precisa, um exemplo de uma pessoa para desenhar a planta da sua casa, você coloca a descrição do serviço que você precisa, qual o valor que você está disposto a pagar. O site, ele vai enviar profissionais, vai enviar sua proposta de trabalho para profissionais que consigam executar o serviço. Tudo com garantia do site, tá bom? Mas se você, por exemplo, é um engenheiro eletricista e você não está conseguindo já entrar em uma empresa para entrar já como engenheiro, você, através desse site, você consegue captar serviço. Possíveis clientes. Tem pessoas procurando profissionais para executar determinado serviço. Tem uma frase do Charles Chaplin que ele fala que a persistência é o caminho do êxito. Então, não é fácil você conseguir se inserir no mercado de trabalho, principalmente quando é um mercado muito concorrido e hoje está sendo exigido muito, mão de obra qualificada. Se você persistir, não desistir, por mais que esteja difícil, é com certeza que você vai colher bons frutos, tá bom? Existem muitas possibilidades. Esse site que eu estou falando para vocês, apenas uma das possibilidades que existe. Existem diversos sites. Essa aqui é uma ideia que eu dou para vocês, uma dica, para que você consiga se inserir no mercado de trabalho. Você conseguindo pegar serviços como freelancer, por mais que você, às vezes, não vai conseguir pegar tanto dinheiro, mas você vai adquirir aquela experiência que muitos exigem. Essa aqui é uma dica do canal Eletrocutano. Espero que tenha sido útil. Espero que vocês se inscrevam no canal, curtam o nosso vídeo e também não esqueçam de dar o joinha nesse vídeo aqui. Tá bom? Até o próximo vídeo e desejo toda a sorte do mundo para todos. E aí E aí